Olá, eu sou a Ana Cláudia do Projeto 30 com Sucesso e hoje eu tô aqui para falar com você sobre um assunto que muita gente me pergunta no direct. Ana Cláudia, o mercado digital, o marketing digital está saturado? Será que se eu entrar agora eu vou conseguir me destacar, eu vou conseguir vender? E aí, será que vale a pena eu entrar agora no marketing digital? O que você acha? Me responde aqui nos comentários. Só um minutinho, roda a vinheta. O marketing digital, ele é bem amplo, tem nicho para todo mundo e se você quer, por exemplo, eu quero entrar no nicho de artesanato na Cláudia. E aí, tá saturado? Gente, nenhum mercado, nenhum nicho está saturado no marketing digital. Por quê? Porque o marketing digital, ele está crescendo agora. Para que ele está se destacando? Antigamente, era um ou outros empreendedores, né, que estavam aí divulgando o seu negócio. E agora, realmente, eu percebi várias pessoas trabalhando nisso. Só que o seu lead, o seu cliente, ele vai se conectar com você e não com aquela pessoa. Então, vai ter público para todo mundo, certo? Cada um vai ter o seu jeito de falar. Então, o mercado digital, o marketing, ele está longe de ser saturado. Porque também, muita gente se empolga, né, vê, nossa, que legal, vou trabalhar na minha casa, vou dar onde eu quiser. Vai ser muito fácil, né? Eu vou divulgar meu link, a pessoa compra e pronto, vou ganhar a comissão. Fica rica! Calma, calma, gente. Hoje a gente consegue, com certeza, mas a gente tem que ter muita dedicação e persistência. Persistência é a chave do negócio. Porque eu também entrei no marketing digital achando que logo já estaria vendendo. Mas não é bem assim, gente. Depois que a gente entra, a gente começa a pesquisar, a gente começa a seguir outras pessoas do mesmo meio, a gente vê que precisa de consistência, ter um trabalho árduo. Porque a gente tem que construir toda a nossa estrutura, né? Não é só a gente ficar falando no Instagram que a gente vai fazer venda. A gente tem que ter a nossa estrutura, que é o Instagram, né? Ter o canal no YouTube, que é super importante, eu estou adorando fazer aqui. Você tem que ter o seu blog, né? Que é o seu cartão de visita. Um canal no Pinterest também é interessante, está crescendo muito o Pinterest, né? Muitas pessoas estão buscando lá e você consegue levar essa pessoa para o seu blog, para o seu YouTube, para o seu Instagram. E-mail marketing também é muito legal, tá? Você continua fazendo isso no e-mail marketing, você programa lá os teus e-mails, tanto na parte gratuita ou no pago, o que você preferir, o que você puder no momento, que ele vai gerando para você, né? A sua estrutura vai trabalhando para você. WhatsApp, você cria grupos no WhatsApp, também é bem legal e está crescendo. Eu utilizo os status do WhatsApp, que está se destacando também. Hoje em dia, o que está em alta é o Telegram, né? Você pode baixar o aplicativo do Telegram. Tem muitos grupos, eu participo de vários grupos aqui do marketing digital no Telegram. Eu mesma tenho um canal lá, que eu coloco dicas, coisas exclusivas lá para o pessoal. Também está bem legal, se você quiser entrar, eu vou deixar o link aqui. Então é isso, gente. Tem mercado para todo mundo, tá? Não está saturado, está longe de ser saturado. Mesmo se for no nicho de ganhar dinheiro, ou no nicho de afiliados, na marketing de afiliados, que é o meu nicho. É só você fazer do seu jeitinho. Cada um vai se conectar com os afiliados, diferentes afiliados. Não é todo mundo que vai se conectar com você. Então, coloca lá, faz com calma, né? Compre o seu curso de base. Inicia no curso de base, vai estudando com calma, aplicando, estuda de novo. Quantas vezes você precisar, que eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, é só me procurar. Vou deixar todos os links aqui do meu canal para você. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, curte, comente e se inscreva para o YouTube entender que o meu conteúdo é bom. Então, gente, até mais. Um beijo.